Outra providência tem a ver com uma empresa estratégica para o Brasil, a Ceitec. A Ceitec foi criada no governo do presidente Lula, ela é sediada em Porto Alegre, e é a única empresa brasileira que projeta e fabrica chips. Os chips que estão nos nossos telefones, em tudo, nos cartões de banco e assim por diante, só tem uma empresa brasileira que faz isso. E essa empresa foi implantada em 2010, gradualmente ela se capacitou, porque isso em uma área como essa não se faz de uma hora para outra, ela só foi credenciada a partir de 2014 e começou a aumentar a sua produção. Os governos não compraram os chips da Ceitec, que poderia ter feito através do Banco do Brasil, comprando chip para os cartões de banco, caixa econômica, casa da moeda, comprando chips para os passaportes. E aí a Ceitec fez um trabalho importante para vender para vários setores privados, já fabricou centenas de chips, mas ela ainda é deficitária. O déficit da Ceitec no ano passado foi de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais é uma coisinha à toa. Pô, bem, este governo resolveu acabar com a Ceitec. Então, ela entrou na lista da desestatização, acabou resolvendo liquidar a Ceitec. Ela, no momento, tem um liquidante, ela não está funcionando. Felizmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia segurou a fábrica, porque se desligar os equipamentos da fábrica, nunca mais vai voltar a funcionar. Ela tem uma sala limpa, que é uma coisa de difícil implementação. Foi bem, o TCU bloqueou esse processo, só que ele estava para julgar o processo e, eventualmente, continuar a liquidação. Então, nós já estamos fazendo gestões com o TCU, para que ele interrompa esse processo, deixe para o próximo ano, e também gestões para que o próximo governo reverta a liquidação da Ceitec. Felizmente, ainda dá tempo de recuperar a empresa. Ela deve ser uma empresa mesmo, como eu falei, a única no Brasil que projeta esse circuito e fabrica esse circuito integrado.